Hoje eu vou ensinar pra vocês um truque de como deixar o barulho do seu carro com um ronco esportivo altão Usando só duas latinhas Vamos abrir, arrancar o fundo da sua latinha, ó Pronto Vamos fazer um monte de tira aqui, ó Desse jeito aqui já ficou bom Empurra esses pedacinhos que a gente cortou, essas tiras, pra dentro, ó Ó como é que fica a nossa latinha Tampa o nosso escape e eu vou amarrar com a fita na boca de saída do escape Já tá tudo pronto